Então partiu, ó. Oiê, as últimas playlists estavam com finais trocados. Já peço desculpas por tudo, mas novos tempos estão chegando com esta conta... Com esta conta nova. As corridas serão melhores, ou não. Hashtag cuidado com o arco, nada automático, novos tempos, grato por jogar. Chega de hashtag. Quem quer escolher? Eu escolho, eu escolho. Wanderson de Paula. Só tem super. Só tem super. Chega de hashtag. Esse Bokelti é o Kelton, tá, gente? Ele só mudou a conta. Bokelti é o muito bom. O Kelton é aquele que fez três playlists, ele mandou aquela do ano retrasado, que foi horrível, que vocês odiaram, e depois vêem as outras melhores, é esse. Eu tenho uma pergunta, só a gente odiou, né? Eu não fiquei criticando publicamente de forma... Ele fez um rebranding, então, né? Porque ninguém... É, rebranding. Ele fez um rebranding. Aí agora ele é o Bokelti. Ele vai fazer circuito, ou ele só vai fazer esse tipo de de corrida chata que eu não gosto? Que não tem desenho. Você nem sabe do que você tá falando. E aí, Marquês? E aí, Marquês? Ô, esse Krieger. Vamos de Krieger. Vai, Marquês? Caramba, mas já? Krieger? É bom? A gente já jogou de Krieger? Ah, acho que não. Não, não, não. Olha aquele nem olho, não. Parece o Batman. Eu sou carro novo, eu jogo carro novo, eu vou ficar bravo. Esse burro nem olha a opção dele. Esse burro. Porro! 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 Eu não gostei dessa roupa que eu tô indo. Queria deixar claro. Porro! E aí, Marquês? Esse microbolha é caro! Caramba! Caramba! Ah, mas eu recomecei antes da rampa, velho. Acabou a minha playlist, já. Ah! Caramba, acabou de começar. Ah, mas olha onde eu tô, velho. É ponta a ponta, desgrama. Eu tava, sabe, pegando o checkpoint. Eu tô tudo certo, eu tô tudo certo, eu tô tudo certo. Deu certo porque eu sou um monstro. Deve ser por isso mesmo. Monstro! Monstro! Quem que disparou ali? Márcio? Márcio? Mudo? Mudo? Não foi ele que explodiu? Não, foi o Stollen. Tu tá louco? Ih, abraço, o Seth. Ah, Kelton vai se cumprir. Olha o karma aí, ó. Não é Kelton, é Bo Kelton. Bo Kelton! Bo Kelton! Ah! Ele fala Bo Kelton que nem o colônio falava só o Seth. Vista delícia, Bo Kelton. Bem calculado, hein? Ah, Bo Kelton. Ah, bom, Bo Kelton. Desculpa. Adora um Bo Kelton. Lambe só o saco. Meu Deus do céu, gente. Carabelo. Os dois pegaram o pesado do nada, todo mundo. Meu Deus do céu. A Amanda tá jogando aqui hoje, hein? Ah, falou. Por isso que ela não aparece mais. Ué, você viu eu perguntando se você prefere... Para de gritar, pelo amor de Deus. Ou uma taça de porra. Vandep, Vandep. O cara vai de 20 de volume pra 85 do nada. É, é isso mesmo. Também que tá menos 3 aqui. Eu não fiz pergunta, pô. Eu vou botar ele menos 8. Amanda vive e mora com o Adolfo, ô fera. Tu acha que ela vai achar alguma coisa estranha que a gente falar, meu amigo? Não, não sei. Entendi. Carai. Só se ativou na direita. E ela não tem nem opção de mutar o Adolfo. Não consegue, nem pode mutar. É verdade. Lá ela não consegue. É. Que ponto em quarto? Socorro! Oh! WTF? Afaga! Ah, já. Juro que eu tentei... Ah, meu Deus. O carro tá soltando, Batera. É um otávio. Meu Deus. Olha isso aqui. Fre! Meu Deus do céu. Ih, é ponto a ponto. Nossa. Melhor correr isso a 7. Batera, não sai da minha frente, Batera! Ah! Olha lá! Só que eu peguei o Audi. Ah, mano. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu entrei muito rápido. Ah! O carro não aderiu. Meu Deus, Batera. Agora a gente não pega o velho mais. Não aderiu. Não aderiu. Olha o Audi como vai. Olha o Audi como vai. Olha o Audi como vai. Que lindo, moleque. Passi pro baixo, Bander. O carro não aderiu. Eu entrei todo torto e me ajeitei muito no... Passi pro baixo. É bom, cai é bom. É bom, cai é bom. É bom mesmo. É bom mesmo. Calma, Stolen! Calma, não entrisquei. Tá loucão? Caralho, que pista boa, mano. É boa, é boa. Já tava criticando. Vai, 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 vai. Pra cima! Beleza. Valeu, Stolen. Um abraço. Um abs. Não descorrega não, hein. Sentiu o céu escorregar. Vai perder 7 pontos, hein, Márcio. Eu tô gritando! Tô gritando, é ótimo. Que? Ah! Caralho, mas a gente fazia. Boa! 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 Por que ele táсado né? O contra a mão? É a pista, filhos. Ele tá tão na frente, ele tava tão na frente assim. Tá tão na frente assim. Não perdi mais! Inlou! Meu Deus, cara. What the fuck? Nossa, eu fui pra 5to. Pô, achei que vocês tinham derrubado ele. Só derrubou o disciplinado. Não fui, eu bati sem querer muito nele, velho. Nossa, o disciplinado aí tá triste. Foi totalmente trechoso. Bandepe, dá uma freada rapidão. Caralho, mano. Não, tô concentrado. Vai errar agora, vai passar direto. Caralho, é só eu não lagar. É só eu não lagar que eu levo, filhote. Não laguei, levei. Meu Deus, cala a boca, velho. Gira o carro, mano. Aí, é, imagina o que eu tiro demais. Girei pra caralho. Você tem que jogar mais GTA. Você é alegre o GTA. Você é alegre o GTA. Você tem que abrir uma live um dia, chamar teus inscritos. E fazer corridinha com os inscritos lá, zoando. É uma boa. É uma boa mesmo. Tem que treinar, igual o Van Depp. Van Depp treinou bastante, hoje ele consegue terminar as corridas. Treinei. Mas boa trajeta. Nem todas, né? Nem todas, nem todas. Essa ele ficou em terceiro, olha que evolução raro. Olha, olha, é o bebê do Death Stranding. Poxa, eu não fui ainda, não. Você tá low ainda. Faltam 10 segundos. Bebê do Death Stranding, porra. GP Interprédios. É uma versão alternativa do autódromo Interlagos. Circuito simples. Veículo de escolha em homenagem ao Van Depp. Buzina quando possível. Quem quer escolher? Eu quero escolher. Tá. Não fui eu. Colô no Gamer. Você não viu que tava escrito, Colô? Não fala. Não, mas é transformação, filho. Vai ter transformação, eu acho. Não vai, não vai. Van Depp. Palhaço. Ele falou que buzina quando puder. O Sunset não pode escolher, hein, Racha. Lembra que é a regra nova? Ah, é. Sou eu mesmo, é. Foi ele, né? Não, mas a regra nova não tá valendo ainda. Ah, é a regra nova. Tem regra nova. Tem que chegar por último no espole. Não, mas é que não é. É, sou eu que tô gritando. Não, mas o Colô não sempre grita. Ah, mas você não... Ah, e ele pode? Começou com outro carro. Ele pode? Só que eu tenho um microfone feito pra gritar, filhote. Não tem. Ah, meu Deus, lá vem. Eu afastei o microfone. Adoro caminhão. Fórmula Truck. Ah, tá, Amanda. Obrigado. Não vai me fudar de novo. Fórmula Truck é lá em... Eu tava batendo o volume do Van Derp. Já baixando? Então, mano, Amanda. Abaixa não, Amanda. Claro que abaixa. Eu que te chamei. Pode abaixar. Ah, alguém caiu, nossa. Amanda. Foi que foi. Faz o Eto. Opa. Eu te chamei, velho. Colô, não sou polícia. Colô, não sou polícia. Ah, tô lagando, velho. Não vou falar, não vou falar. Ah, o overclock de monitor aí, mano. Não é, não tenho. Não tem overclock, filhote. Não é overclock, não é. A culpa não é minha, mano. Juro. É de quem é a culpa? Não deve ser de processador, não. Não é, cara. Não é, mano. É de processador mesmo? Ei! Nossa, eu vi essa. Eu vi essa, hein, Batera. Não, não. Ele bateu, todo mundo fez essa curva, velho. Essa eu quero... Essa eu quero ver, Batera. Essa eu quero ver, Batera. Eu tava... Eu abri pro japonês passar. Falta fumacinha aí. Pelo amor de Deus. Bate o dia. Caralho, eu vou te caçar. Não sabe, eu acho. Não fui de tropa. Nossa, vocês tão muito longe. Batera tá muito rápido. E ele tá assassino. Já derrubou o Valdep. Ele tá safado. Ele tá safado. Olha a Amanda caindo. Oi, gente. Na BGS a gente vai comer. Vocês vão comer com a Pátina, BG. Posso passar aqui também? Vou passar na esquerda. Ó, a glória é a van. Deu um tapinha. Mas eu tô muito atrasado por causa de alguém. Nossa, velocidade. Velocidade, velho. Viu, é só aqui. No final das contas é uma corrida de... Entra dentro de mim, entra dentro de mim alguém. Que bosta, hein, Bocat. Eita. Que delícia. Ai, vira, Demons. Ah, isso que eu tô certo, ó. Te salvei. Isso. Caralho, não adianta. Mas é pra acabar a corrida com alguém, velho. Eu nunca vou chegar com esse carro. Por que você não diz que o mais cuidado? Olha aí, cuidado. Cuidado ali na frente. Ah, o Stoney tá me impressionando contra a tua aqui. É, acho que passando pela direita. É, eu tô virando direitinho. Eu tô virando direitinho, ó. Mas você não deu espaço pra eu passar ele. Ah, Colono lagando, velho. É, o Colono tá lagadinho. Agora roda ele, por favor. Para de zigue-zaguear, Colono. Tá sim! Tá sim! Abraço, Baterno. Falou, Baterno. Vaco de carro. É o Vaco. 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 Calma, deixa eu virar, filho da puta! O Raco caiu, o Raco caiu! Raco caiu! Tá tudo bem. Ah, mano. Vai tomar no cu, cara. O que aconteceu que o caminhão parou de virar do nada? Então, mano. Ah, são três voltas, velho. Ah, são três voltas, velho. É, velho. Dá bem que são três voltas, senão eu tava fudido. Vai se fuder, velho. Tinha que ser... O que é que não são duas voltas? Ó, o Totó. Pega o Vaco. Pega ele, pega ele. Derruba ele, Wanderson. Colônulo. Colônulo. Não, não sou que nem ele, não. Por favor, hein. PG, Colônulo. É, isso que eu ia falar. Se for esperto, você pega o Vaco ao invés de me derrubar, né? Pelo amor de Deus. Não sai de dentro de mim, Colônulo. Não sai de dentro de mim. Tá, eu vou ficar parado. Fica dentro de mim. Entra dentro de mim. Vem. Vem, C7. Eu vou entrar dentro do estou lá. Não entrei. Ué! Meu caminhão freou, velho. Agora eu entrei, agora eu entrei. Quem tava... O Totó 7 ficou, o Totó 7 ficou. Ué, meu caminhão ficou também. Meio. O Totó 7 estacionou lá mesmo. Cuidado, cuidado. O meu fez a mesma coisa. Você tava fazendo zebra? Eu achei que, de repente... Não, eu achei que os moleques tinham ficado duro quando transformaram, sei lá. Eu tava fazendo zebra. Toma ele, mate. Ah, eu não vou chegar. Não vou chegar, cara. Não tenho vácuo. Derruba ele. Cala, boga! Ele já me derrubou. Derruba ele hoje. Sai daqui, derruba ele. Sai daqui. Não, não quero te derrubar. Não quero te derrubar. A gente vai... Vai tentar só no final. Vou até fazer por dentro essa daqui, ó. Você tá posto. Essa tá muito difícil. O caminhão é pior pra dirigir, meu. O caminhão é muito ruim de dirigir, meu. Ele é muito bosta. Você não tem culpa de tá caindo, não. É o colono, ele ultrapassa ele mesmo. Ele tá pulando. Ele ultrapassa ele mesmo. Deixa eu pular em paz, filhote. Laga no estômago, colono. Laga no estômago. Vou lagar no estômago. Olha ele pulando. Vou lagar no estômago. Olha aí. Olha ele pulando. Tô lagando no estômago. Volta aqui. Não vai ser em mim. Porca Petro, não faz isso não. Freiei, freiei. Freiei pra não te metar. Tinha que ser mais longo com a van, viado. É, a parte da van é muito peça. Vai, nossa, batera. Ai, batera, que isso? Laguei no batera. Ele lagou, ele lagou. Vai já. Vamos, vamos, vamos embora, Wanders. Meu Deus do céu. Vai que dar. Vai que dar. Olha como vai. Olha como vai. Eu já pudei, não te levou a cota. Olha essa vitória. Vambora. Recupera a Yash. Eu fui fechar o japa. Nossa senhora, que saudades que eu tava desse jogo. Vai tomar no cu. Que ódio. Wandep, eu te botei menos 20. Fala aí alguma coisa. Vai se fuder. Meu Deus, Manel. Wandep tá muito alto hoje. Tá muito alto. Menos 10, menos 10. Eu tô falando e ele fala que tá baixo ainda. Ele acha que tá baixo, é. Menos 12. Deixa eu falar. Menos 12, Nele. Ei, deixa eu falar. Minha voz carrega. Tem voz de homem. Ah, tá bom. Cala a boca. Meu Deus. Você tem um microfone de bosta. Colômbos com esquinto. Caralho. Nossa, eu vim muito de trás. Colômbos com esquinto. GP Rios é circuito simples com 1 minuto e 20 por volta. Cada categoria contém os 5 melhores veículos. Quem quer escolher? Tá bom, eu escolho. A gente vai de Neo, exatamente. Se bem que a gente já correu com ele já. Mas vamos de novo. Neo? Qual carro? Neo. 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 Olha que bela arte, egípcia. Parece que ele tá com a boca aberta, cara. Tem um bocão esse carro. Filho, é a forma, não é a cor. Tem um bocão, olha lá. Ele tá rindo, mano. O carro tá dando risada, velho. O que você tá falando? Meu Deus, o que aconteceu? Ele lagou, mano. Eu não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Tá louco, tio. O carro roda, hein? Um pouco. Amandinha, venha, do amor, do carinho. Obrigado. Caiu o seu, meu irmão. Esse carro é de drift, cara. Esse carro não virou, mano. O carro é de drift. O spawn vai virar, hein? Cuidado. O carro é leve, o carro é leve. Mas virou metade ou inteira? Como é que virou ele? Oi, gente, aí. Meu Deus. Sem tocar. Cinco voltas. Sem tocar, vai ser difícil. Vai ser difícil. Meu Deus, coloso. Vai dar merda ainda, mano. Já deu, né? Esse carro é o carro do Drift, velhos. Olha. Drift velhos. Ele é bem drifteiro. Ele é bem drifteiro. Para de vir pro lado, porra. Como é que a música do Drift é? É assim mesmo. Não é com vocês que eu tô falando. É com o meu chat. Eles tão botando pipipipipi. Eles tão botando pipipi, mano. É, volta 1 já foi. É, rápido mesmo. Gostoso, gostoso. Eu tô muito atrás, velho. A mana me sugou. São cinco voltas. Recuperando, recuperando essa pau. Não vai pra portinha. Não vai pro cantinho de lá. Ah, são cinco voltas. Não sai daqui. Pode parar de me dar ladeadinha? Olha o Vanjo. Vai cair, vai cair. É pressão minha ou parei de lagar? Por enquanto sim. Parou, parou de lagar por enquanto. Então é nóis, vambora. Mas o VanDev vai dizer que você se zicou agora. É, então. Mas que não exista zica. Não, nas brujas. Lindo? Cheguei. Pode. Tem uma parada flutuando no meio da piste ali. É um alarme, é uma caixa de som, eu acho. É um alarme? É um alarme ou é uma caixa de som? É um alarme com a caixa de som. É um alarme com a caixa de fucking som. Foda-se. Calma. É, é o que faz o barulhinho na hora que a gente passa ali. Por isso que eu falei. Tem alguém nervoso? Era aqui? Ui. Aê, bateu o rumo. Beleza. Caralho. Caralho, não consegue frear esses velhos proxas do caralho. Oxe, puta que pariu. Eu vou dar um balcinho, vai tomar. Eu tô aqui, não fui eu. Meu Deus, mano. É, eu não fiz nada também. Eu só passei, só. Consegue frear esse desgaste. Amanda, o que que houve? Tô correndo. Você tinha baterado. Ai. Ai. Ai, aí é brincadeira, né? Freou demais aí, mano. Não, mas eu ia reto, velho. Tem que frear naquela curva ali, né, gente? Aquela curva lá, se não frear, leva o amiguinho pra... Tá me administrando. É, exato, tô fazendo o meu. É só me administrando. Amiguinho pra fora ali. Como eu disse, colou no gamer, tô fazendo o meu. Exato, aí que tá a bateria. Se cada um fizer o seu, tudo tá certo, mano. É. O problema é que você raramente faz o teu, né? Exato. Olha, olha esse drift. Fiz o meu drift. Também que não gruda essa parede. Ah, se grudasse... Tô sempre errando essa curva. Ia ser bem triste. Calma, freio aqui. Caralho, esse carro, pra essa pista específica, ficou bom. Né? Eu gostei dessa. Essa eu vou terminar. Eu fiz? Tu que não faz essa curva direito, cara. Algo me diz que não, mano, mas eu não quero te desanimar. Continua acreditando. Ela tá 45 segundos atrás. Tem que tirar o musquinho. Continua acreditando. Ai, meu Deus. Ah! Não, não! Que isso? Meu Deus, Stonewall, monstro. Não entendi. Mano, você não fez nada, você viu? Colônio, você não fez o teu aí? O que que houve, Colônio? Mano, o Colônio pousou em cima de mim, ele capotou. Ele quis fazer o do Stonewall, tá vendo? Ele quis fazer o do Stonewall. Ele foi proativo aí, ó. Ah, mano, foi mal, Galão. Eu fui muito sem querer, mas fiquei muito feliz. Quase fui. Meu Deus. Ele deu o daendo do Santos, velho, no meu carro, velho. Ai, japonês. Hummm, batendo. Que caralho. Olha lá. O batalho se fodeu. Aham. Muito drift. Tomei no cu. Muito drift, é verdade. Só que o drift. Tum, 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 tum. Batera, no amor e no carinho, hein? Ah, relax. É, relax. Fica esperto. Aqui é a série A, japonês. Vamos devagarzinho. Calma a boca, japonês. É, pergunta pro Van Depp aí. Criando intrigas aí. Pergunta pro Van Depp, seu 7. Eu não sei, eu não sei se o Batera, se o Hayashi tá manipulando ou se eu fico... Não, pergunta pro Van Depp. Pergunta pro Van Depp, ele vai te falar aí. Não, foi sem querer uma vez naquela hora lá. É, e nem foi com ele, tá vendo? Ele ainda tá aí, só criando intrigas. Não, eu tô abrindo os olhos da comunidade. Deve ser. Com a batera quente, pega rápido o Van Depp. Duplinha, rouba o Van Depp, rouba o Van Depp. Caralho, chegou os contos. Esse carro é muito bom, gente. Ai, vai na merda, Batera. Ele é gostosinho de dirigir, velho. Calma, calma, deu bom, deu bom. É bem rápido. E ali... Ai, cara, ai, deu merda. Ai, deu merda. Ele é da puta, ele podia ter arrumado. Ai, deu merda. Soler, monstro. E você viu o que eu fiz pra não te bater, né, seu arrombadinho? Ah, você que fez merda, tem mais que se virar mesmo. Ah, eu não. Ah, tá. Tô aqui na minha, mano. Não fiz nada, tio. A Batera tá correndo muito, Batera. O que que tá acontecendo hoje? Será que a surpresa aí é... A idade, o Colombo tá nudo. Eu não sei que tá correndo bem aí, seu velho. Eu tô me recuperando, filho. Recuperar o Lodo. Sua lenda. Deixa eu falar no Recuperar o Lodo. Meu Deus, tem alguém aqui. Amanda. Tô fazendo minha manobra. Calma, Amanda. Que grito é esse, velho? Calma, tem mais volta ainda. Calma, não precisa rolar. Tem mais volta, não. Aí, ó. Aí, ó. Se fudeu ainda. Sai! Meu Deus, como é que não foi, velho? Linda. Nossa Senhora. Inacreditável. Não perde mais. O que que aconteceu? Ele veio me rodar, se fudeu. Não, só que assim, tipo... Ele não precisava ter tentado rodar o Sosete, entendeu? É, mas ele lutou. Não, aí ele tentou ir. Só que daí o Sosete não se fudeu e ele se fudeu, tá ligado? Não precisava, não precisava. Ai. Ai, mandinha. E se eu não caio em cima da Amanda ali, eu ainda chegava na frente de alguém, velho. Teve dois caras que chegaram colados comigo. Eu cheguei na frente. O Van Depp e o Batera. Eu quase passei o Van Depp se tivesse mais um pouquinho passado. Eu acho que eu passava um de vocês dois se eu não caísse em cima da Amanda. Se eu não tivesse batido no início, eu tinha terminado essa. Tava mesmo. Quase. Deixa eu ver o que que é isso. Mas foi boa, a playlist tá boa, Robo Keltz. Olha a distância do Van Depp e do Batera, 100 milímetros, velho. Colô no... Tá disputado isso aqui, ó. GP Cenoura é um circuito simples no aeroporto do deserto Gran Cenoura. Cada categoria tem 10 veículos mais novos, exceto esportivos. 40 segundos por volta. Quem quer escolher? Eu. O Sete Temer, apesar de ter se precipitado. Mas pode escolher. Batera e o Sete. Isso aqui é um taco de Taco Ball. Só tem esporte esportivo e clássico que... Ah, o Van Depp também vai saber, velho também, é verdade. Tá com o Taco Ball, o Van Depp. Qual vai ser o carro? Ótima escolha. Eu queria esse mesmo. Cada categoria tem 10 veículos mais novos, exceto esportivos. Pô, mas só tem uma escolha e vai fazer dinheiro, né? O cara escolhe esportivo, né, mano? De 10 para 1 é foda, né? 10 para 1 é foda. Ai, 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 quis pagar pra ver. É, às vezes o preço é alto. Exato. Se bem que esse carro não é ruim, não, mano. Não é não, a gente correu com ele. É uma corrida boa semana passada. Ela é decente. É a do vídeo, foi a do Caio lá. Foi uma daquelas que a gente teve que repetir, não foi, não? Ah, correu com ela. É que saiu o vídeo do Caio hoje, ontem. Ó, esse aqui é um circuito bem easy, esse aqui você termina, Amanda. Beleza, vou me concentrar. Concentra. Concentra. Daqui a 2 segundos a gente cuidar. Ah! A Amanda nunca jogou com o Marginal para os dois estarem de rosa e assim, engraçado. Ah, já joguinho. Melhor jogado, sim. São os mesmos níveis. Tá chamando ela de ruim? Não, ele tá chamando o Marginal de bom. Espera aí. Freia! Meu Deus! Olha onde ela foi, meu irmão. Já voltei. Ai, baixa a pressão, Amanda, baixa a pressão. Eu vi, caralho. Ai, ele tá aqui do meu lado, ciscando. Era o Stolen. Para de ciscar, Malu. Ciscar, Malu. Não sou eu não, caralho. Era o Van Depp. Vai fazer assim. Ah, qual foi, mano? Qual foi, meu irmão? Foi isso aqui. Ah lá, tá vendo? Aí ele dá risada. Aí ele dá risadinha. Aí dá risadinha. Aham, dá risadinha. Ele não caiu de caminhão. Ele perdeu meio segundo de ísia. Tô certo, troca, 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 troca. Caralho, precisa buzinar mesmo, Wanderson? Tá, mas não. Agora, agora sai daí! Sai daí! Ah, esse carro freia muito mais do que eu imaginava, velho. Calma, Coluna. Segura um pouquinho só para a gente trocar. Se não, não vai dar nem nada. Eu não tenho culpa, porque tu é uma anta! O carro freia muito mais do que eu pensei que ele freava. Bruninho, só anta! É pelo meu colo, Coluna. É pelo meu colo, eu acho. Fazer carinho. Eu sou carinhoso. Hum. Droga, não tem zebra! Não tem zebra! Não tem zebra. Não tem zebra. Aqui tá elegante, aqui na frente. É, por quanto tempo? Eu não sei o que é triste, a Amanda tá perto da gente ou a gente tá longe dos caras. Eu tô chegando nos caras, tudo que tá longe, hein. Eu tô à mesma distância de você com você deles. Você é burro. Você é burro. Colo, eu adoro agora esse burro. Tu não viu o ganso xingando o Osvaldo? Eu não. Colo, se eu fizer um overclock eu corro mais, Colo. Ai, desesperado. Tá bonito mesmo, que nem o Vandu falou. Tá bonitinho. Ó, o pôr do sol, quer dizer, esse daí já não é pôr, né? Ui, ousado. Você vai fazer um overclock eu corro melhor, Colo? Corre. O que você tá fazendo atrás de mim? É o lag. Uma hora vai compensar esse lag aí. É porque ele é burro. Putz. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mas teu carro tá ganhando mais que o meu, isso é overclock. Oi, aponês. Mas você tá nas dorgas pesadas aí, mano? É bonitinha. É, calma. É toquinho de brode, ah, pra cagar. Agora é hora. Agora é hora de trocar, Colo. Não venha. Eu não consigo. Oi, eu não consigo. Nada aqui, batera, ultrapassar de ousada. Ui, foi ousado demais. Deu certo, seu certo, deu certo. Deu certo. Agora deu certo. Deu certo, pequeno. Mano, não vai chegar. Os velhos vão chegar já já, gente. A paz vai acabar. Não pode chegar. Essa paz que a gente tá tendo aqui, os velhos vão chegar, mano. Tanto pó. Porque tem dois velhos aqui. Tá do meu lado. Não, mas são os mais velhos. Como é que você quer pegar o vácuo? É, eles são os mais velhos, meu. Olha esse x aí, ó. Esse x. Caralho, a gente fez muito bem essa curva, seu sete. A gente vai pegar aqueles jovens. Nós somos dois mitos, Colo. Vamos pegar aqueles jovens. Dois mitos é foda, eu ouvi. Tá, agora freia direito, seu sete. Caralho, seu sete! Mitei, seu sete! A gente fica do puto. Você mitou e eu que tava segurando o vácuo aqui um tempão. E essa curva, seu sete? Não pintei, não. Não pintei, não. Não pintei, não. Tô certo. Toma esse porra! Vambora, caralho. Me lembrou pra esse lixo agora. Ó a Amanda ali. Eu! Tô certo de tomar cinco disses só nessa corrida. Olha o tanto veloz aí o pessoal, ó. Eu tô veloz, né? Ah, VanDepp, pelo amor de Deus! Eu sei, eu sei que eu tava no vácuo, fiquei preocupado. Caralho, mano. Por que eu me ocupado? Caralho. Ah, filha da puta! Ah, como você... Eu tava no vácuo! Eu tava no vácuo! Eu não vou passar, cara. Eu não acredito nisso. Merda, eu não perdi mais. Xiiiio! Otax! Tá chupa o... Nossa, vocês acabaram agora? Eu comecei essa pista. Muito lento. Colônico, cheiro ainda, velho. Perdeu a posição aí. Se tu tivesse ali, tu ia conseguir chegar comigo. Passei lindamente. Ele ia passar de qualquer jeito. Foi gostosa. Caralho, eu vou... Posso falar uma coisa? Que curva foi essa? Posso falar uma coisa? Excelente, negativo. Agora eu entendi o que você tá falando. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que eu confundi, hein? Ai, cara. O caminho mais louco. Ai, essa foi a melhor curva que eu já vi na vida. Muito boa essa curva. Não foi dessa vez. Não, você perdeu a posição. Não, eu ganhei a tua e perdi a outra. Não, então. Deu na mesma. Deu exatamente na mesma. Ele ia passar, mas ele ia passar no fundo. Exato, tipo... Você não ganhou nada. Ou seja... Ah, ele ganhou que ele se vingou de você, batera. É. Não, mas ele deu em mim antes. Ele deu em mim antes. Eu só fui me proteger. Ah, é. E você não bateu em ninguém nessa corrida? Não fez nada? Não, hoje quando eu bati em mim. Quando que eu bati? O Edna falou que ninguém reclamou de você. Ninguém falou o seu nome ali. Ele falou porque eu tava na frente dele e eu freio muito. Não que eu bati nele. Hoje? É, é uma pistola broxa. A gente correu sete voltas junto? Tá falando o quê? Evento valento. Estará ficando moderno, mas a essência dele nunca vai mudar. Quebrem todas as cercas necessárias para ganhar. A escolha do carro, um ponto chave da corrida. Sem dicas. Eu escolho. Tive problemas com o checkpoint, 2.30 minutos por volta. Quem quer escolher? Eu escolho. Estonelo Monso. Estonelo Monso. Só tem sem roda aí. Colón caiu, Colón caiu, Colón caiu. Colón caiu, Colón caiu. Não, ele tá ali. Ele tá full mutado, é isso que ele tá. E o Storion vai escolher, ele vai não saber, sem saber. Aí eu vou rodar, ele se vira. Eu também não sei. Escreve no chat. Qual carro? Parece rapidinho. É que eu tava mutado. Vamos de... Trophy Truck. Esse não é novo, mas já é bom. Ó, ele falou que... Ele falou na descrição ali, ó, que a escolha do carro é um ponto chave da corrida. É um ponto chave, é. O Trophy Truck é bom. É bom. É bom. É, o Trophy Truck é umas 7, 8 vezes melhor que o Tropos Rell. Cala a boca. Cala a boca. Muito melhor que o Tropos Rell. Vamos comparar. Bem melhor que o Tropos Rell, de verdade. Só fala isso porque você quer me irritar antes da corrida começar. Ah, entendi. Ó, fala as verdades, seu sério. Ó, Valento 4 é o nome. Eita, tá neblina. Quer dizer Valento. É o nome do circuito dele aqui, mano. Eu gostei, é um bom nome. Eu gostei da estampa do meu carro. Bonita ela? Nossa, meu jogo tá berrando. Por que que meu jogo tá alto assim? É o motor do carro, caralho. Ô, velho. Ô, velho. Eita, porra. Ô, velho. Me fez lagar. Ah, eu fiquei. É, o meu ficou também. Eu não passei direto, né. Pra não dar merda, velho. Caralho, eu vou pegar esse velho. Tem que dar uma freadinha. Bola só, setinho. Bora, setinho. Nossa. Aí tu pariu uma pedra ali. Caralho. Ô, meu. Nossa. É o mais nesse na pedra, porra. Valeu, totózinho, colono. Felícia. Caralho. Ah, tem que arrancar a cica. Ô, estou lendo monstro. Ué, cacete. Não, eu tava tentando passar. Caralho, não sobe essa desgraça? Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Onde você vai? Peraí, socente. Tô perando, mas não dá pra perar muito. Não sei o que tá acontecendo, não. Deus do céu. Sai, esse pino de merda! Tá acontecendo aqui, velho. Ai, mano, a fazenda aqui é perigosíssima. Vai se fuder, velho. Para, o que tá acontecendo aqui? Bandizo, fala comigo, Bandizo. O que tá falando? Não tá, não. Fala comigo. Capotei o que? Não sei, só. Falei. Falei, ó. Era o mesmo checkpoint. Eu avisei. O Hayashi me disse que apotou. Vambora, vambora. Vou tentar não te capotar de novo. Tô muito pra trás, velho. Pirueba, por que que essa... Foda-se. Foda-se, essa merda. Que era aí mesmo, Stolen, tá certo? Calma, freia! Mas é estranho. Tá muito alto, tá me irritando. Deu tudo freado, deu tudo certo. Meu Deus, era você. Eu tava achando que era... Ah, Amanda, nossa senhora. Eu achei que ele quebrava. Meu Deus, foi mal, mano. Ele falou que eu não consigo quebrar. Por que que eu não consigo quebrar isso? Culpa desse velho brocha, mano. Olha, as paulas estão durando. Cadê a Amanda? Eu tô muito útil. Volto aqui, Amanda. Eu não. Por isso que a escolha do carro era importante na hora da quebrar. Ah, olha essa cerca, cara. Ainda bem que ele é bom. Pra que tanto obstáculo nessa merda? Ele pode estar, tipo... O jogo tá muito alto pra vocês? Não, pra mim tá muito alto. Vamos com a minha live. Pra mim tá muito alto. É que parece que o jogo, de repente, deu um estalo e aumentou absurdos. Ah, acontece isso. Ai, ai, ai. É o Windows... Ah, cigarro! No meu... Cocô! Cigarro! 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 Cigarro no meio das pernas. Deu tudo certo, deu tudo certo. Tá tudo bem. No meu... Estamos lendo bem? Foi, Amanda. Entendeu? Cês entenderam? Ai, é! Não precisa ser agressivo. Essa corrida aqui tá lembrando a primeira playlist. Batera, fala comigo, Batera. Batera, olha esse trem. Você tá na frente! Eu tô com a olho, eu só tô com o palco. Mas fala comigo! Eu não quero ficar sozinho aqui, Aloni. Falei que abriu o caminho aí pra nós, os tornei bons. Ah, entendi. Eu quero que você fale comigo, entendeu? Eu tô só seguindo, eu tô só seguindo. Ah, entendi. Fica longe de mim. Quebra suas secas. Entendeu? É, mas tá... Olha isso aí. Meu Deus do céu. O cara ficou roubando a sequinha dos outros, velho. Tá vendo que esse carro é bom. Até isso, ele é ladrãozinho, velho. Ah, lá, lá, lá. Enroscou, enroscou, enroscou. Vagabundino, ladrãozinho. Tá de seca, velho. Meu Deus do céu. Talvez eu seja o bosta, não o carro. Será? Ah, você. Mais uma volta. Vai daqui, Amanda. Fala, hein. Pera que tem duas voltas disso. É sério mesmo. Vai tá bom, vai tá bom. Vou enroscar aqui, estou, né? Ó, quer ver, ó. Tem que tá bom, tem que tá bom. Vai enroscar, ó. Tocou o terror aí na frente. Ih, não enrosquei. Vai, gente, não. Vai, vai. Ai, uma pedra. Falou, machuim. Calou? Tinha uma pedra ali. Beijo. Caralho. Que merda, mano. Calma, Amanda. Vamos ver depois. Que delícia. Ai, meu Deus. Cara, estão aí. Eles ser garantidas. Eu tava fazendo o meu caminho, mano. Não, mas foi sem querer, eu tô ligado. Botou na pedra também, mano? Não, não, não. Ali não. Eu só quase passei a curva. Eu bati na pedra, mano. Que caralho, mano. Tem que bater. Eu contou, entendeu? Meu Deus. Desveio da pedra pra bater na árvore. Tá roubando minhas secas. Vai descobrir a sua secas. Vai quebrar a sua secas. Caralho. Ai, caralho. Acho que é pouco ser karma. Karma is a bitch, entendeu? Karma is a bitch, pra você. Caralho, eu capotei. Tá vendo? Não foi destruir as suas próprias secas? Deu isso. Tá pegando minhas secas, é? Ah, eu sou um mito. Ah, não. Colono! Entalei. É o que eu queria que acontecesse. Ah, mano. Vai tomar no cu. Eu não consigo passar esses caras, velho. O que ele falou? O nome disso é o limbo do meio. Ai! Meu Deus. Foi sem querer. Ai, não. Sai daqui. Foi muito sem querer. Mas eu fiquei bem feliz. Caralho, Stolen. Você distanciou. Ah, não. Mas olha essa bosta, cara. Vai pegar a sua secas, Matheus. Nossa, foi muito sem querer, Colono. O que você fez? Eu girei ele sem querer. Ladrão de secas, Matheus. Na verdade, eu não girei. Eu dei um totó na bunda, daí ele girou o carro e bateu no poste. Minha seca nunca quebra comigo. Ah, ele tá quieto. Ele tá muito bravo. Eu não tô bravo. Bravos com o olhar. Só tô chateado. Matheus vai chegar e vai pegar minha seca. Arruma logo, seca. Não, já restaurou, já. Nossa, fiquei. Ele ser ainda mais garantido. Bora, vambora, Stolenzão. Stolenzão. Vamos, Stolenzão. Vai, filha da puta de cara. Nossa. O que eu tô fazendo da minha vida? Calma, filho. Calma. Sou eu, não é o Colono. Bora, vambora, vambora. Nossa, ainda bem que eu tô longe, velho. Na moral. Calma nessa hora. Ah, não, japonês. Fiquei. Acontece. O Colono tá vindo aí atrás nervoso. Ele tá nervoso? Tô falando que ele tá nervoso. Obrigado pelo abdonei. Tita paga. O maluco te roda? Tu vai encher meu saco? Não, eu... Dinheiro, filhote? Dinheiro, não precisa mais. Não pode ganhar dinheiro, eu te conheço. Ah, por que você não freou aí, Batera? Ah, eu tenho muitas oportunidades. Meu Deus, que corrida bosta, velho. Eu fiz muita merda, acredite. Filha da puta, filha da puta, vai ficar atrás de mim. Chupa. Mendoza, copa com o Rona. Meu Deus, não é possível, mano. Gente, eu acho que eu queimei minha calça, mano. Puta que pariu. Ué, lembra aquela do cigarro? Não, mano, caiu aí. Oi. Tem uma sensibilidade, tipo assim. Depois eu vou ter que tirar a calça. Ah, deixa eu ver esse volume. Eu vou ter que tirar a calça pra ver se tá furada. A sensibilidade de contador ali. Meu Deus do céu, cara. Oxe. Tá tirando a calça lá, mano. Ah, ele tá sem calça na live. Nunca fiz isso. Ele é que nem o pessoal lá. Só sem cueca. Tá de cima pra baixo. De baixo pra cima. Ai, ai, ai. Estadion Super Truck é uma corrida real que acontece normalmente na Austrália. Tentei recriá-la, mas na minha pista tinha só. Ou 360 na serra. Colou no gamer. Já sei que a foto e o desenho não é uma motosserra. Sei que é junto, mas o jogo censura. É, não é uma motosserra mesmo, não. Isso aí parece outra coisa. Parece uma piroca dentro de uma chaleira. É uma piroca e uma chaleira. É uma chaleira. É uma chaleira. Tá dentro de uma chaleira. Uma chaleira. É basicamente isso. Não tem outra explicação. É uma chaleira e um pinto, velho. Ele deixa a água quente. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Quem quer escolher, que não escolheu ainda? Falta a Amanda e o Batera. A chaleira tá assando a piroca. Amanda ou o Batera? Pode ser. Pode ser. Amanda escolha, então. Escolha a próxima. Tá, só tem off-road. Vamos lá. Tem rodas. Salve, Japa. Teria com o Batera. Tô com o Batera. Aí é triste demais, mano. Aí é triste demais. O Batera, gostei. Carro de bosta. Salve, Japa. Teria como se eu ouvir o Mid-Mate de Giral Vanderson. Não faço sujinha por donate, Lin-9. Muito obrigado pelo 250, hein. Caralho, já vou... O JCWins falou, posso pedir uma sujinha, senão menos uma doçãozinha. Não faço sujinha, JCWins. Por donate, mano. Não, gente. Meu Deus, foi duas ao mesmo tempo ainda. Nossa, baixou a pressão. Não faço, não faço. Mas eu agradeço. Calma que eu já mando supplies e rodas roletas de vocês. Aguentei. É verdade. Chá de picão ali na pista. Amanda? Nossa, isso já foi o Sousete. Opa! Nossa, alguém foi. Alguém foi. Meu Deus, Amanda. Não foi o Sousete? Não foi. Amanda, bandido. Nossa, Amanda. Calma, Sousete. Amanda, é muito suja. Eu tô aqui atrás. Hayapton. Obrigado, não foi culpa sua. Eu sei que não foi culpa sua. Essa rampa é perigosa. Perdi muito tempo com essa rampa. Eu pego rampa porque eu sou rampeiro, filhote. Sou a rampeira. Lagou, colono. Lagou, tá? Pior que eu vi que eu laguei. Eu vi que tu sumiu atrás de mim. Vem me dar uma cabeçada. Vem. Vem. Não, você consegue se ver lagando, né? É, eu vejo vocês lagar pra mim. Só que é todo mundo que laga. Todo mundo laga. Eu não lago. Vocês todos lago. Vamos trocar vácuo, Amanda. Cara, tu não limbo aqui, mano. É rampeiro, colono. Me faça aí que a gente pega eles rapidinho. Fui! Quais? Vocês foram? Quase que eu fui também, velho. Eu não esperava essa afunilada, velho. A Amanda foi. A Amanda foi também. Não vai rolar mais o vácuo. Pelo visto, ela não esperava a afunilada. Ah, eu não sabia o que tinha que fazer. Vou ficar atrás da bundinha. Belícia. Não, desgraça do car... Ai, meu Deus. Ficou direito aí, Rash? Fiquei direito. Fiquei direito também. Fiquei direito. Batera sabe, né? Eu não sei de nada, não. Se tu não quicar direito, se tu não quicar direito, tu se fode, mano. Fode ser, meu Deus. Três metros da manhã é só. É uma casa de 1908. Caralho. Ah, vai o Batera da Estoba de novo. Meu Deus! Calma, sou sete. Não me derruba. Vamos recuperar. Não quicou direito agora. Não quicou direito agora. Olha aí, Batera. Calma, mas eu não, né? Segurei. Não quicou direito. Oh, oh, tô com o Speed. Tô com o Speed. Ah, não, vai se foder, cara. São três voltas, tá de boa. Tomar, pô, se fodeu, cai aí. Colônio caiu. Colônio caiu. Caiu. Ela caiu sozinho, mano. Eu quero deixar claro que eu caí sozinho. Não, volta o tempo. Tá clipado aí. Você bateu em mim. Na hora que você bateu em mim, eu te choguei. Chupa! Não teve nada a ver com a minha queda, Batera. Teve. Aprende a dirigir, cara. Vamos, Colônio. Vamos, vamos, vamos. Sem ser maldade com você. Ai, meu Deus. Com você. Com você. Com você. Colônio! Tô falando aí. Como diria você? A gente se enroscou, sou sete. Vambora. Você, senhor. Eu vou me foder ali na frente. É, eu não ia pegar essa rampa, não. Fui linda, moleque. Nossa. Obrigado, Tani Cento. Tamo junto. Nós. Essa caída era bem pior. Falou, esqueceu que você me ouviu. Eu ia falar, mas agradece. Então foi lá encontrar com o Tani Cento. Calma, calma, calma. Aqui vai dar medo, cara. Aqui vai dar medo. Ai, meu Deus. Eu tava rindo do velho. Nossa, Batera. Eu senti você me jogando pra lá, mano. Não, eu freiei. Por isso, né? Você não tinha jogado mesmo se eu não tivesse freado. Mas eu freiei justamente pra não dar merda. Inclusive, a Laura de vocês cai aí, não acha? Acabou. O Glep tá flertando com a caída aqui. Botou na rola pra fora toda hora. Ah. Que beleza. O Alonso tá se divertindo. É, o Alonso tá ali no mundo dele. Tá no mundo de colôno lá. No mundo de colôno lá. Eu tava... Eu tava... Amando, eu tava... Só vi alguém caçando ali. Caralho, amor. Eu tava passando e eu vi a Amando lá do outro lado caindo. Eu acho que pegar o vácuo nessa rampa não vai ser um bom negócio. Ah, então sai de trás. Só acho que tem ajuda. Ah, não! Fudeu! Quantas fortes é isso? Tá na última. Ah, tá. Você sabe o que que tem ali na frente? Tá doido pra fazer merda, né? Tem uma rampa. A curva pra direita. A curva pra direita. Perigosíssimo. Tá pra lá atrás corrida toda, meu irmão. Meio que querer mandar uma arna aqui na frente. Passa dois, japonês? Não, passa dois aqui. Aqui passa três, se deixar. Ah, quase fui. Ai, meu Deus. Por favor, tenha sorte. Não fica na minha bunda! Não tô na bunda. Bota a ponta na bunda dele! Mas ali não é sorte, pô. É só soltar um pouco ali. Puxa a vida, me deu caminho errado. É, exato. Ai! Beleza! Estou ali, eu pousei! Eu pousei! Eu pousei muito! Mano, eu pousei na bunda dele! Ai, muito! Meu Deus do céu! Não, Batera. Você viu, Batera. Eu pousei! Testemunha! Batera. Testemunha! Testemunha! Você viu que eu pousei na bunda dele! Hum, sim, Batera! Você vai falar que não foi isso! Fala a boca! Eu não sei de nada! Foi isso, Batera! Foi isso mesmo! Foi isso, mano! Eu juro, velho! Não foi sujinha, mano! Não vou, não vou! Para com isso! Coisa feia! Estou ali, você viu? Eu bati o carro no chão e já bati tocando na sua bunda, mano! Que delícia! Tanto que foi um toquinho mega sutil, só que esse carro, ele é instável, né? É verdade! Foi! Olha o NC! Olha o NC! Ai, meu Deus! Colô não vai tomar NC, velho? Acho que vai! Colô não tomou NC! Não foi sujeira! Não que eu esteja... Não que eu tenha que me desculpar com o Stolen e o Monstro, né? Que é o... Mas foi sem querer! Foi sem querer! Entendi! Não é! O cara é sujo! Seu bosta! Você é sujo! Eu só tô falando, mas... Foi sem querer! Eu só tô falando, seu carro de bosta! Tudo sujo de merda! Não, eu pousei, mano! Você viu! Nossa, foi triste! Ah, não, velho! Meu companheiro de NC! Foi muito sem querer! É nóis! Tamo junto, Amadek! Ai, meu Deus! Olha isso, mano! Olha isso! Ganhei 7 pontos! Mano! Na moral, mano! Foi sem querer, mano! Você vai ver no replay! No clipe! Volta o tempo! Volta o tempo! O Batera viu! Ele só não quer admitir! Não, mano! Caralho! Não, eu só vi você batendo no stolen e jogando ele pra fora! Assim que eu pousei, Batera! Aí eu já não vi! Uma corrida difícil, muito acrobática, com acrobacias acrobaticamente acrobáticas no quesito de corrida acrobática! Sorte e habilidade! Na parte verde e amarela, a velocidade não é tudo e nada é impossível! Obrigado por jogar minha playlist Hugs! A bandinha já se benzeu já, né? Muito acrobática, muita acrobacia lá! Ai, meu Deus! Não, e aí tem ali, ó! Sorte e habilidade! É você que escolhe, hein, Batera! Tá bom! Só tem super! Tá bom! Essa descrição já acabou comigo! Olha aí, excelente escolha! É, eu escolho! Tem 20 é seguro! É, Zingura 1, Zingura 1! Van Depp, fala comigo, Van Depp! O que você quer? Porra! Caralho, os dois tão gritando mais que o caralho hoje, mano! Não, o Van Depp já tá menos 10 aqui! Tá batendo menos doce! Não, eu falei, ele falou assim, ele falou assim, meu áudio tá baixo, eu falei, vou aumentar lá, já que tá tão baixo assim, né? Vou dar uma aumentada, né? Meu Deus! Eu fui esmagado! Tô lá, hein? Pissou 7! Foi o boost, foi o boost, Rache! Meu Deus, a mente deu certo! Eu tava lá antes de você segurar, o boost me deu uma empurradinha! Calma, aqui a recuperou do Rache, gente! Olha, me surpreendi, Batera, aí foi até pior por trás e não... Ainda mais com essa trilha sonora! Ai! Fica por trás! Calma! Eu te dei um, vai lá, velho! Pera, muita sorte! Pelo menos isso! Ah, eu tomei um... Piru é, aparece corteiro! Ah, ele me conhece! Que de vez! Eu não... Ah! Caramba, não dá pra ver nada, mano! Nada é automático, hein, gente! Lembra o insílio disso! Ui! Ui! É agora você que ficou, né? Cagada à mão! Inclusive, se eu não me engano, essa corrida é sem ajuda! Calma, não voltei! Eita, vou chegar? Ah, tem um boost aqui! Ah, bom, nossa! Aí, 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 aí! Não trobe ninguém! Aí, olha! Obrigado! Aí, ó! Recuperou 7, recuperou 7! Ah, sou 7! Eu fiz o Recuperouro mais lindo da história! Caralho, mano! Fiz um truntilono! E daí... E você fez merda e me derrubou da pista, Colón! Não, 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 parabéns, mano! Ah, não, parabéns, mano! Essa é bem cabulosa, esse negócio aqui! Ah, não, parabéns, mano! Ah, não, eu te derrubei da pista! Tá bom, assim! Não, agora! Cabuloso, velho! Caralho! Caralho! Eu não vi que era isso, velho! Horrível essa entrada, horrível essa entrada! Não deu pra enxergar! Ou você gira a câmera, ou você confia que ela... É só um tubo, tá ligado? Não, não deu, cara! Nossa, mano! Nossa, mano! Ou você gira a câmera, ou você confia que é um tubo! Não, 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 não! Não vai tomar no... Trolou! Nossa! Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eita! Eu não sei, mano! Eu não sei, velho! Caralho, isso aqui é difícil, velho! Eu não sei o que tem que fazer, velho! Eu sei que o batera, velho! Não, mas eu não sei! Eu não sei o que tem que fazer naquela faixa! Eu vi que você não sabe, eu percebi! O que tem que fazer? Ai! Abraço! Deu lindo, deu lindamente! É pra esquerda! Ah, tem que fazer um looping! Deu lindamente! Nossa, mas a cara é a entrada vai se ficar! Ah, caralho! É a habilidade essa mesmo! Tem um all run aí difícil, tem um all run aí difícil! Não fiz, não fiz! Ele tem uma quebrada no meio! Que isso? Ou esse é o segundo? Não, ele quebra, mano! Ele sobe quase 90 graus, mano! Olha aí, F! Caraca, consigo? Ah, tem um boostzinho ali! Ai, cair fora é difícil, hein! É bem difícil! Vai no mapa vir aqui ou é o Susset? Não dá, né? É verdade! É, achei fácil o Susset! Não sei ainda como fazer o Susset! Tu achou difícil? É porque tu é ruim o Susset! É bom! Cala a boca, cê tava aqui fazendo até agora! Ó, a entrada é esse looping é ruim, essa é que é verdade! Caralho, tô muito rápido! Entrar esse looping é ruim! Vou tentar pegar esse boost aqui e ver se me leva pra algum canto! Obrigado, Batera! Ah, mas fui pra fora! Ah, quase que cê me ajudou! Caralho, muito boa a pista, hein, Kelton! Tem que ser mais rápido, Susset! Tem que ser mais rápido! É porque eu caí ali, eu não fiz o looping, tá ligado? Ah, tá! Nossa, errei! Eu tô em terceiro e agora que eu cheguei no IF! Ó, a entrada desse looping é muito ruim! A corrida tá muito boa, mano! Caralho, que da hora isso aqui, velho! Eu tava muito rápido, deu muito certo ali! Muito certo ali! Fó, Kelton! Agora que eu cheguei no IF! É, eu saí do looping agora só! Aí, consegui! Eu também consegui, só saí! Sita! Meu deeeeeeus! Falecido! É ponto a ponto essa? Não, é... Volta! Nossa! Fudeu! Olha, as duas vezes eu não peguei o boost, velho! What the fuck, velho! É, não tem nenhum automático mesmo na corrida, hein! É, tem que arrumar... É, sorte e habilidade! Já diria o... Meu Deus, esse finalzinho aqui é louco, velho! A descrição... Como que é o nome dele? O Boquelton! Boqueteiro! Boquelton! É, uma volta dava, porque... Fério, velho! Ah, pista boa assim tem que ser duas voltas! Eu sei, mas... Olha o azar que eu tive agora! Com medo de dar merda! Ah, não bateram não! Ai, ai, ui, ui! Calma, eu sou certo! Calma! Eita, a mana aqui! Ai! Hahaha! Eu tava te esperando, velho! Bate nele a mana, pode bater! É, já bati nela aí, me fudir! Cara, não bati em nenhum porteiro, mano! Agora eu tô batendo em todos, velho! Vai tomar no cu, velho! Nenhum porteiro? Porteiro? Gordeiro? Caralho! Ele colou no bater, colou no bater! Nossa, o looping... Hahaha! O looping é infinito, eu achei que era um looping simples. Não, é infinito, é infinito! Meu Deus! É infinito, sou certo! Não, velho, não! Não batida, não! Não tá fora, não! Hahaha! 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 A risada, hein? Hahaha! 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 Olha a corrida! Meu Deus! É uma bruxa, velho! Eu tô desatando de bruxa, velho! Hahaha! 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 Tem um desafio muito difícil nessa corrida! Sim! Tem um bem difícil! Caralho, WTF, meu carro não virou, mano! Hahaha! Quando ficou quieto que também parou na porta! Hahaha! Hahaha! Quando eu... Eu me lembrei da... Eu me lembrei daquele... Daquele clipe! Ah, beleza! Olha aí! Ops! Querendo entregar! Não, o colônio caiu! Mas foi que o colônio caiu! É, se vocês não errarem muito aí, eu vou tomar a ANC! Tem chance de errar, mas aí também tem chance de você errar! Nice! Exatamente! Por isso que eu falei vocês errarem muito! Ai, eu tô... Hahaha! Hahaha! Oi, Stolen! Como que faz isso? Vandev, como faz isso? Eu ainda não sei pra mim! Vandev não é o melhor pra te ensinar! Tem que jogar pra esquerda aqui! Tem que jogar pra esquerda aqui! Tem que jogar pra esquerda! Tem que jogar pra esquerda! Vai devagar! Não acelera o carro no máximo! Esse carro ele é bem bom pra isso! É, não vai no máximo! Você vai dando uns toquinhos no acelerador! Ahhhh! Ahhhh! Pfff! Errei a velocidade, cara! Eu cheguei no final... Eu cheguei no final... Eu cheguei no final... Muito boa coisa! Ah! Ih, o Wandev caiu! O Wandev caiu! Eu caí no finalzinho! Eu caí depois do loop! Você tem que entrar rápido, Amanda! Aí depois você vai... Vai tirando o dedo! É, ali tava um pouquinho... Um pouquinho... Tava muito devagar naquela parte ali, Amanda! Pode ir aí! Agora você começa a ir mais devagar! Isso! Aí vai controlando! Mas não pode soltar muito, senão ele cai, ó! Tem que ser mais rápido que isso! Entendi! Ó a pressão! Tô na sua câmera, hein, Wanderson! Vamos ver se você vai acertar! Eita! Vem! Vem que tem! Vem que tem! Olha, cagou o que sabe! Ele entrou tudo errado! O cara bateu! Meu Deus! Muito cagado! Vem que tem! Tem mais! Eu quero ver aqui agora, ó! Vem aqui! Aqui vai dar certo! Ah! Sei! Sei tirar o dedo! Eu tô vendo também, viu, mano! Tô louco! Caralho! Easy! Easy! Ganhar do Vandeve! Continuo com quem te vê! Easy! Eu fiz tudo de primeiro! Vai dar, Su7! Vai dar! Vai dar! Acelera! Ai, ai! Mano! Olha! Vai dar! Olha! Nossa! No último segundo! É! Porque a segunda volta eu não errei nada! Na primeira volta eu errei todos os loops, todas as rampas, tudo eu errei! Entendi! Pô, não tô ganhando RP, mano! Também não! Tá ganhando RP? Eu vou te dar um RP! Eu vou te dar um RP! RP! Mas deve ser porque você já fez isso muitas vezes, não é? Não! Nunca conheço a corrida! Tá bugado! Tá treinando, japonês! Correu antes! Tá treinando! Muitas vezes! Muitas vezes! Muitas vezes! Muitas vezes! Eu conheci! Não é o cara de Van Depp, por acaso? Muitas vezes! Essa playlist foi manipulada! Não corre bem no do Diago! Essa playlist foi suja! Eu quero agradecer o Mr. Boquete porque é muito boa a playlist dele! Ótima playlist, Kelton! Muito boa mesmo! Parabéns, Kelton! Parabéns! Não consegui ganhar sua playlist, Boquete! Foi sujeira! Sujeira! Não teve sujeira, filho! Aquilo foi sem quererzinho, mano! Ah, foi! Sem quererzinho! Foi muito, mano! Vou te mostrar o sem querer na próxima playlist! Ô, louco! Ô, doido! Ah, vou te mostrar! Eu acho que o costume tá falando! Doido Long. Legenda por Sônia Ruberti